Quando a gente procura um jovem, né, para estágio principalmente, que a gente está falando aí de faculdade, universidade, o que a gente está buscando é, sem dúvida nenhuma, algumas competências técnicas inerentes a oportunidades que eles estão fazendo. E aí, competências técnicas não só ligadas à área de cada um, se é direito, se é administração, todas as testagens técnicas, mas a gente busca também habilidades, habilidades comportamentais. A gente está buscando num jovem amor pelo que eles fazem, interesse pela área, disponibilidade para aprender, para assumir novos desafios, enfim. A gente busca brilho nos olhos, é isso que a gente busca nos jovens, né, quando a gente tem um programa de estagiar, por exemplo. A dica que eu dou para os profissionais que estão iniciando é, sejam vocês mesmos, sejam naturais. Quando a gente mostra efetivamente quem a gente é, a chance de conseguir uma oportunidade que tem a ver com seus valores, com seus pensamentos, com as suas ações, é muito maior. Então, seja natural para que esse relacionamento entre você e a empresa seja duradoura, seja sustentável ao longo prazo. E que não seja apenas uma passagem, um tempo curto, mas que perdure. E que não seja apenas uma passagem, um tempo curto.